Cadê os prêmios? Deixa eu ver quem ganhou prêmios, ó, a Cleidiane ganhou o vale-compra as áreas do supermercado da mamãe, a Renata ganhou convites pro Cinemark, lá na live a Thaisa também ganhou convites para o Cinemark, a produção vai entrar em contato com vocês. Valeu demais, vamos embora então, 1h29, vamos fechar com o quê? Com o vídeo do Júnior dançando com foto, com tudo. Obrigado pela sua audiência, a gente se encontra amanhã no mesmo horário. Tchau! 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 Balanço Geral, oferecimento, doutor exame, saúde para quem não tem plano de saúde, top, utilidades e presentes, onde tudo o que você precisa tem, integra cursos, odontologia com excelência, Clin Imagem, Clínica Popular de Palmas, Magnum 7 Colchões, saúde e bem-estar, Grupo Darfo, consultoria financeira e empresarial, Serra Verde, 20 anos com você, Armazém Paraíba, moda, móveis e eletrodomésticos em até 12 vezes, doutor amigo, sempre ao seu lado e supermercado da mamãe.